Muito boa tarde, a nossa ideia de negócio é, denomina-se então, o Peggy Flowers. Para a execução do Peggy Flowers, ou seja, da nossa ideia de negócio, contamos com uma equipa multidisciplinar, formada por um interesse de colega, Joana Costa, Marta Coelho e ainda a professora Manuela Sintaro. Esta equipa possui o know-how tecnológico e know-how científico necessário para a sua execução. Temos apenas uma lacuna, talvez, e daí está-nos a participar no Biotec, mais destas matérias, propriamente dito, da ideia de negócio. Mas pensamos que o nosso know-how tecnológico e know-how científico é uma das nossas mais-valias. Então, a apicultura é uma das bases da economia portuguesa e caracteriza-se muito pela produção de tomate, azeitonas e índios, que são utilizadas em indústrias de processamento alimentar. Estas indústrias, durante a sua atividade, geram toneladas de subprodutos. Por exemplo, no caso da azeitona, 700 mil toneladas de azeitonas processadas são geradas cerca de 400 mil toneladas de bagaço. E qual é o problema destas quantidades de subprodutos? Os tratamentos é que são sujeitos atualmente. Estes tratamentos incluem a queima, a incorporação em fertilizantes ou rações, que são soluções ineficazes com baixo retorno económico e que desperdiçam compostos de interesse para a indústria. É que, então, surge a oportunidade de criar uma solução sustentável através da valorização dos subprodutos do azeite, do vinho e do tomate, criando, assim, ingredientes de alto valor acrescentado para a indústria. Em disposta, então, à oportunidade e ao problema que identificamos, surge, então, a nossa solução, um concentrado de fibras antioxidantes, que apresenta uma composição com um elevado teor de fibra, é uma fonte muito considerável de antioxidantes, sendo ainda uma fonte de proteína. Apresenta ainda com vantagem de ser completamente de origem vegetal. Ele é elaborado a partir dos subprodutos que identificamos, tomate, uva e a azeitona. E também é completamente isento de glúten, que é também uma das propriedades, uma das características que, hoje em dia, a indústria alimentar procura bastante, pela questão dos alergénios. Além da composição de bastante interesse, o Baggy Flowers tem o nosso concentrado de fibras antioxidantes, tem uma enorme versatilidade a nível da aplicação, é um concentrado em pó, que pode ser aplicado em diferentes elementos da indústria alimentar. Entre eles, inicialmente, iremos nos focar mais no setor das farinhas, da massa fresca, panificação, nos laticínios, na chacotaria e também nos temperos e modos. Por exemplo, a nível da chacotaria, o que é que o concentrado de fibras antioxidantes, aliás, os concentrados que estamos a desenvolver, poderão oferecer? Poderá ser uma fonte de antioxidantes, uma fonte de fibra, poderá-lhe ajudar na melhoria da textura dos enchidos e até permitir um aumento do tempo de prateleia. Por exemplo, já a nível dos temperos, dos modos, por exemplo, que já é um produto alimentar com um teor de umidade um pouco mais elevado e daí ser um produto menos estável, também vai ajudar a melhorar o seu tempo de prateleia, mas também poderá funcionar como espessante e também ajudar na substituição, por exemplo, dos corantes artificiais. Em suma, o que é que nos diferencia dos ingredientes que existem alimentares hoje em dia para a indústria alimentar? É que nós iremos permitir que a indústria obtenha alimentos diferenciados, alimentos sustentáveis e também alimentos mais completos. Além disso, vai permitir usar diferentes alegações nutricionais, como fonte de fibra, fonte de proteína e ainda alegações de saúde, principalmente a nível do nosso concentrado de azeitona, porque ele tem polifenóis do azeite que já tem uma alegação conhecida de saúde a nível de redução de problemas cardiovasculares. E porquê este modelo de negócio? Será que há mercado? Estas foram questões que nós nos impusemos e que se calhar vocês desse lado também estão a olhar a apresentação e a questionar-se. Por um lado, há uma maior produção agrícola. Logo, vai haver maior quantidade de subprodutos. Ao haver maior quantidade de subprodutos, como foi dito anteriormente, para além de um impacto ambiental e económico, temos também todo o seu potencial. Por outro lado, temos um consumidor cada vez mais exigente, que prefere alimentos saudáveis e que se preocupa com os chamados alimentos funcionais. E como vocês podem ver, 94% da população prefere alimentos ricos em fibras. Então, existe como resposta a estas tendências de mercado, há cada vez mais novas fontes de fibra, novas fontes de antioxidantes, alimentos complexos... Ui, desculpa. Peço desculpa, não tenho os dedos grossos, mas vocês estão prontos. Alimentos completos e uma alimentação sustentável, fechando assim o ciclo. Por outro lado, existe uma enorme pressão por parte da Comissão Europeia de eliminar os resíduos até 2050. E como é que isto é possível? Através de uma economia circular, que é o nosso modelo de negócio. Ou seja, nós vamos pegar os subprodutos agroindustriais, de tomate, uva e azeitona, produzirmos os nossos concentrados de fibras antioxidantes, para que os nossos clientes possam utilizar nos seus produtos e assim responder a um consumidor cada vez mais exigente. Mas para tal é necessária uma relação próxima e é aqui que a Begui e Flores também têm a estratégia. Porquê? É uma relação, para além, próxima, personalizada. Acompanhando cada etapa de produção das suas formuleiras. Formuleiras. Ai, que formuleiras. Formuleiras, obrigada. E assim, responder às tendências do mercado, contribuindo para um futuro sustentável. O nosso modelo vai dividir-se em três fases. Uma primeira fase será a subcontratação da produção, mais tarde, investimento de equipamentos e depois a expansão. Obrigada pela vossa atenção. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL